Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais uma maneira de conseguir imagens realistas com gerador de mais gratuito, utilizando inteligência artificial. Neste vídeo, se estiver de alguma maneira ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de enrolação e vamos ao vídeo. Bom galera, continuando nosso vídeo então, hoje eu quero estar passando para vocês, galera, uma configuração aqui dentro do gerador de mais com inteligência artificial, o Playground, tá? É uma configuração que vocês podem estar utilizando para conseguir excelentes imagens aí como essa dessa mulher segurando o cachorro aí que vocês estão vendo, tá? É, você não vê que é uma configuração bem simples de fazer aqui dentro do Playground, é, e depois é só colar o prompt aqui que eu vou passar para vocês, vai estar na descrição do vídeo, tá? E mandar gerar imagem. Então assim, vocês podem conseguir imagens bem interessantes, tá? E o melhor de tudo, de maneira gratuita, e poder gerar até mil imagens por dia aqui dentro do Playground, tá? De forma gratuita. Então é uma ferramenta que vale a pena a gente dar uma estudada nela, né galera? E vocês podem estar, é, modificando esse prompt que eu vou deixar na descrição aí de acordo com o que vocês precisarem, tá bom? Então vamos lá. Aqui, é, em modelo, ó, vocês vão colocar aqui para Table Diffusion 1.5, tá galera? Aqui nas dimensões da imagem, vocês podem marcar essa opção aqui, ó, 512 por 768. Aqui nessa barra, galera, vocês vão diminuir aqui para 7, ó. E aqui em qualidade e detalhes, tá? Vocês vão colocar aqui em 50. Aqui em Seed não precisa mexer. Aqui em Show Advanced Options, vocês vão, é, marcar essa aqui, ó, Kaeler Ancestral. Aí aqui, né galera, é, de acordo com o que vocês quiserem, né? Eu vou botar aqui para gerar 4 imagens, e vou botar aqui para ser uma seção privada. Aí galera, aqui nesse outro lado, vai escolher aqui um filtro, ó, colocar aqui, ó, Instaport, tá? Lembrando que aqui tem vários filtros, né galera, vocês podem estar testando depois também, tá? Eu vou colocar esse filtro aqui, eu sei que já dá um resultado bem interessante, e então, para a gente não estar alongando demais no vídeo, tá? E aí aqui, galera, eu tenho o prompt aqui já, é, salvo. Ó, o prompt é bem simples, vocês podem ver, ó, é um retrato realista, pode ir no close-up, mulher com cabelo louro, jaqueta jeans, bala alta, fundo pintado, retrato de estúdio. Então assim, é, vocês podem estar modificando esse prompt aqui, né? Bota aí no tradutor aí. Sempre lembrando que o prompt precisa estar em inglês, tá, galera? Então, é interessante a gente usar o tradutor aí, né? Já tá gerando o nosso prompt de maneira correta. E a ferramenta entende o prompt bem mais fácil. Aí, vamos pegar esse prompt aqui. Vamos usar a ferramenta. E aqui, galera, em prompt negativo, ó, a gente vai, caso não esteja marcado na caixinha de vocês aí, vocês marquem, ó, olhem ela aqui, e colhem o prompt negativo. Lembrando que o prompt negativo também vai estar na descrição do vídeo para vocês aí, tá? E colar aqui nessa caixinha. Agora aqui, galera, a gente manda gerar a imagem, tá? Aqui, é o que o Playground vai entregar para a gente. Então, galera, tudo é uma questão de testando a ferramenta, né? Mas esse aqui é um prompt que dá um resultado bem interessante nas imagens. Vale a pena a gente fazer testes. Aí, galera, olha como ficam as imagens interessantes, ó. Quando ele gerar 4, me deu só 3 imagens, mas tudo bem. É. Mandar ele fazer outra imagem aqui. Camiseta branca. Vira aqui, vai trazer para nós. Copiar o prompt aqui. Colar o prompt aqui em cima. Aqui, né, galera, tudo é uma questão de vocês estarem testando. Aí, galera, ó, fica uma imagem bem legal mesmo. Então, assim, é uma ferramenta que vale a pena a gente fazer testes, né? E aí, o resultado, de maneira gratuita. E o melhor de tudo, né, poder gerar até mil imagens no único dia. Bom, galera, o vídeo de hoje que eu queria passar para vocês era isso aí. Então, se esse vídeo aqui está te ajudando de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E aí, ó, ó. E aí, ó. Obrigado.